A Lua é do disco e recaída A cabeça pesada, mais uma madrugada Tô bebendo sozinho Já tô incomodando até os vizinhos a falta de você Tô perdendo o sentido até de viver Ai, ai, bebê Quem disse que paixão não mata, não Nunca vai entender minha dor, então Tô sentindo amor formigando Desse jeito vou acabar ligando Coscoba Cedês, o mural de Aiguara Ai, 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 fala pra ele que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade sei que vou morrer Eu largo tudo, só não fico sem você A loira diz que recaída Ai, 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 fala pra ele que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade sei que vou morrer Eu largo tudo, só não fico sem você Volta logo, bebê Quem disse que paixão não mata, não Nunca vai entender minha dor, então Tô sentindo amor formigando Tô sentindo amor formigando Desse jeito vou acabar ligando A loira diz que a loira diz que a loira diz que a saudade tá demais E se ele não vir logo me ver De saudade sei que vou morrer Eu largo tudo, só não fico sem você Volta logo, bebê Eu baixo no Coscou Eu baixo no Coscou Eu baixo no Coscou Eu baixo no Coscou